Essa mina é atraente, ela é fora do normal Mexeu com o DJ Paulinho de um jeito sensual Ela desce, ela sobe, ela quica no meu pau Ela desce, ela sobe, ela quica no meu pau Continua desse jeito que o clima tá legal Ela desce, ela sobe, ela quica no meu pau Continua desse jeito que o clima tá legal Tá legal, tá legal Essa mina é atraente, ela é fora do normal Mexeu com o DJ Paulinho de um jeito sensual Ela desce, ela sobe, ela quica no meu pau Ela desce, ela sobe, ela quica no meu pau Ela desce, ela sobe, ela quica no meu pau Continua desse jeito que o clima tá legal Continua desse jeito que o clima tá legal Ela desce, ela sobe, ela quica no meu pau Ela desce, ela sobe, ela quica no meu pau Continua desse jeito que o clima tá legal Tá legal, tá legal